reagindo a algumas vagas, mas observe que vagas e oportunidades para programador tem, e tem bastante. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, vou fazer um React, reagindo a algumas vagas de desenvolvedor júnior, pleno, sênior, reagindo a vagas de emprego para programador. Eu já tenho um vídeo que eu fiz nesse mesmo sentido, e estou deixando o link dele para você aqui nos cards. Só que é um vídeo um pouco mais antigo, então essa daqui é uma versão mais recente, mais nova, para a gente dar uma olhada para ver como que andam as vagas de emprego para programador. Eu estou dedicando esse vídeo aqui para um seguidor muito fiel do Código SEO, é o Tauan, lá de Recife. Tá bom, Tauan? Grande abraço aí para você. Vamos lá, seguinte, sem mais delongas, a gente vai entrar direto aqui dentro da minha tela, né? E vamos acessar um site de vagas de emprego. Eu gosto sempre de utilizar o Cato como referência, embora ele já tenha tido lá seus tempos de glória, né? Isso daí na década passada, mas hoje em dia ele ainda é uma grande referência para vagas de emprego. Então a gente vai usar o Cato como base de pesquisa, tá bom? E adianta que eu não fiz essa pesquisa recentemente, então vou estar vendo essas vagas meio que de surpresa aqui junto contigo. Embora o vídeo esteja sendo gravado, essas vagas eu não vi recentemente, então é tudo de surpresa, tanto para você quanto para mim aqui. Vamos lá. Vou procurar por programador, logo de cara. Detalhe, enquanto eu carrego aqui, se você não me segue no Insta, cara, não dorme na selva, não marca bobeira. O endereço do meu Insta está aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Está lá no Insta, eu posto conteúdo todo dia para fazer de você um programador cada vez melhor. Me segue lá. Vamos lá, programador. Não vou colocar região. Vou pegar só as vagas do último mês. Faixa salarial indiferente, porque eu quero ver o que tem aí para a gente, né? Para a área profissional, não vou colocar, porque eu já coloquei programador lá em cima. Vou colocar aqui, efetivo. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Programador. X-Mart Solutions. Salário é combinar. Detalhe, tudo que for salário é combinar, vou passar batido, tá bom? Nosso foco aqui é vaga de emprego que tem salário visível. Programador Instituto Gnosis. Acho que é isso. Salário de R$ 5.000 a R$ 6.000, ok. Quatro vagas, olha que legal. Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada nessa vaga aqui. Acompanhamento e gestão de ambiente de TI, administrar todos os sistemas internos, organizar e criar boas práticas no parque de ativos de TI, proativo, com as questões referentes aos colaboradores do setor, criação de documentação, ensino superior na área de TI. Tá, vamos lá. Conhecimento. Power BI. Ok. PHP, tranquilo. Apple... App Mobile. Tá, aqui não especificou linguagem, né? Mas, vamos lá. Conhecimento em banco de dados. SQL. Tá. Ó, isso daqui já dá pra gente ver que é um tipo de vaga que possivelmente foi cadastrada por alguém que não é de TI. Por quê? Senão, o cara não coloca, né? Conhecimento em banco de dados, SQL, vírgula, MySQL e Oracle. Ó, SQL não é um banco de dados. SQL é a linguagem, né? Linguagem estruturada de consulta. Então, um cara que é de TI não colocaria uma vaga desse jeito. Ele colocaria lá banco de dados e especificaria. Ó, quero banco Oracle ou banco MySQL. Dificilmente, quando você vira uma vaga desse jeito, a empresa vai querer que você trabalhe com as duas, os dois bancos, né? Tipo, MySQL é um open source, né? Uma RIDB. E o Oracle é um banco de dados pago. Então, dificilmente a empresa vai trabalhar com esses dois segmentos, assim. Meio esquisito isso. Então, possivelmente, é uma empresa que alguém lá do RH cadastrou essa vaga. Ou é uma pessoa de TI que não tem o conhecimento tão profundo assim a ponto de escrever algo meio discrepante desse jeito, né? Mas tudo bem, não vamos entrar em detalhes. Conhecimento em prontuário eletrônico. Esse acento agudo aqui tá feio, hein, pessoal, da Instituto Gnosis. Aqui é acento circunflexo, né? Pronto, meu lado de professor tá florando aqui durante o vídeo. Mas vamos lá. Não sou professor de língua portuguesa, mas... Bom, a não ser que ele esteja escrevendo aqui em espanhol, né? Espanhol ainda aceitaria. Tecnologias e software, Windows Servers. Bom, Windows Server, né? Geração de relatório, atividade desejável, tal, sistema SUS, conhecimento em ID. Tá, ok. Veja que esse tipo de vaga, as chances de você bater o olho e falar assim é muita coisa, não vou concorrer. As chances de você falar isso é muito grande. Mas esse tipo de vaga não foi cadastrada por uma pessoa da TI, pelo gestor da TI, pelo gerente da TI. Ele foi cadastrado por alguém de RH. Dá pra perceber aqui pelas falinhas técnicas que ela tem. Então, é o tipo de vaga que você pode concorrer, entendeu? Mesmo que você não atenda a todos os requisitos, concorre, cara. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Tô deixando ele aqui nos cards também. Concorre porque possivelmente o trabalho que você vai fazer lá dentro da empresa não vai requerer todo esse conhecimento. Mas o cara do RH acabou colocando tudo isso daqui. Sei lá o motivo, né? Talvez alguém comentou por alto, ele acreditou e foi lá e colocou. Mas se candidata nesse tipo de vaga que vale a pena. Tique de refeição, vale transporte, segunda, a sexta das oito às dezessete. Ok, legal. Bom, aqui não tem preço, não vou falar sobre ela. Essa não tem preço, não tem preço. Programador CNC, não sei o que é isso. Então, também não vou entrar em detalhes. Não tem preço, não tem preço. Empresas do meu Brasil. Coloquem valor que você quer pagar para o seu funcionário. Se você não coloca o valor, o camarada, ele vai fazer igual eu tô fazendo aqui. Ele vai passar batido. Então, você vai ficar aí se matando, querendo alguém pra trabalhar pra você. Vai falar que tem vaga e não tem programador. É porque você não coloca o valor que você quer pagar. Poxa, qual o segredo? Você quer trabalhar com escambo? Trabalhar em troca de Doritos? Aí não dá, né? Então, se não for pra trabalhar em troca de Doritos, coloca o valor que você quer pagar pro cara. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, passando. Tá. Analista, programador, desenvolvedor. Vamos lá. De 2001 a 3000. Possivelmente é um júnior, né? Com esse valor aqui. Administração e controle dos cronogramas para desenvolvimento, manutenção, customização e implantação de testes em sistemas. Planejamento, organização e supervisão de etapas de trabalho. Orientação técnica dentro das equipes. Codificação e programação. Tá. Colocou como analista, programador. Ok. Então, tudo bem. Vamos aceitar que está pedindo programação aqui. Se for só analista, analista não programa, né? Analista sabe programar, mas o trabalho dele não é propriamente programar. Depuração de testes. Tá. Ok. Realiza documentação de sistemas. Ok. Participa de levantamento de necessidades, requisitos do cliente. Legal. Identificar com a gerência imediata, capacitação. Ok. 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 Profissional graduado em TI com experiência em desenvolvimento de sistemas. Beleza. Assistência médica, né? Os benefícios. Medicina em grupo. Não sei o que é medicina em grupo. O que é medicina em grupo? Medicina em grupo. Bom, aparentemente aqui então é alguma coisa... Existe lá o plano de saúde que é para todos da empresa. Então, por isso eles chamam de medicina em grupo. Tá. Ticket de alimentação, auxílio creche, vale de transporte, horário ok, informações adicionais, disponibilidade para viagem, extensão, regime de trabalho híbrido, então possivelmente tem um home office envolvido aí, conhecimento e habilidades nas ferramentas de banco de dados, SQL Server, etc. Tá. O etc deixa muito abrangente. Tem vários bancos de dados, né? Relacionais e não relacionais. Mas isso daqui acaba ficando muito abrangente. Inclusive eu falo bastante sobre banco de dados nesse vídeo que está aparecendo nos cards. Confere lá depois. Tá. Uma vaguinha interessante essa aí. Vamos ver. Mais um aqui. Tudo a combinar. Eeeh, povo que quer trocar salário em troca de Doritos. Programador de software. Programador de software. Adão Imóveis. Criar novas funcionalidades e soluções adequadas vem como realizar os devidos ajustes e melhorias nos sistemas desenvolvidos pela empresa, compartilhar aprendizado tecnológicos e de negócio com a equipe, estar atualizado com as novas tecnologias que podem contribuir com os projetos da empresa. Superior completo nas áreas afins. O que que ele oferece? Assistência médica, medicina em grupo, assistência endotológica, seguro de vida em grupo. Caramba. Seguro de vida em grupo. Rapaz. Não sei o que que é isso não, hein? Mas não vou nem pesquisar. Ticket de alimentação, vale de transporte, participação, lucros. Legal isso, hein? Então, quando se a empresa estiver bem das pernas, as chances de você, enquanto funcionário, se dar bem também, é grande. Principais linguagens. JavaScript, Node. Então. Node não é linguagem, cara. Node é um interpretador. JavaScript. Não é linguagem, né? React não é linguagem. React é uma biblioteca. PL, SQL, ok. Oracle. Oracle não é linguagem. Oracle é banco de dados, mas SQL é banco de dados. Microservices não é linguagem, né? É uma metodologia de você trabalhar. Scrum, cara. Scrum é um framework para metodologias ágeis, né? Então, veja que essas informações adicionais aqui mostram que quem cadastra o vaga é o cara de RH. Não é o cara de TI. Ou é o cara de TI que não tem muito conhecimento técnico na área, senão teria colocado essas coisas. Isso daqui, então, é um sinal de que se você não dominar tudo isso, não tem problema. Concorre, porque lá, com certeza, o seu gerente de TI vai falar, ó, esquece metade daquilo que estava dentro da vaga. Aqui eu só preciso disso. Muita gente se assusta com esse tipo de vaga, falando, pô, é muita coisa, cara, não dá para concorrer. Então, você tem que ter esse olhar crítico de bater o olho e falar, meu, isso daqui não foi o cara de TI que colocou. Isso não foi o cara de TI, foi o cara sem conhecimento que colocou. Isso foi o cara sem conhecimento que colocou isso. Isso, possivelmente, não é tudo isso que é requerido. Aí você pode, muito bem, concorrer a essa vaga de emprego. As chances de você ser contratado, pelo menos chegar na etapa da entrevista e tal, né? As chances disso acontecer são muito grandes, tá? Vamos lá. Pacaembu Autopass, programador júnior, pô, de 3 mil a 4 mil, salarinho legal. Para júnior, né? Estamos procurando programador júnior para uma treine em São Paulo, vai trabalhar com sistemas internos da empresa, documentação técnica, manual do usuário, acompanha implantações do sistema, conhecimento em lógica de programação. Então, cara, é assim, se você está procurando vaga de emprego para programador, você tem que saber programar, né? E programar bem, programar com top de linha, programador top, tá bom? E eu tenho meu curso de lógica de programação, que eu estou deixando o link aqui na descrição. Então, ó, não marca bobeira, não dorme na selva. Já clica no link aqui para poder acessar meu curso de lógica de programação, porque olha só, não adianta você achar que sabe programar, quando na verdade você só sabe escrever códigos. Pô, professor, tem diferença? Tem, tem muita diferença. O programador tem a lógica de programação muito apurada, e é isso que eu faço lá no meu curso Logicamente Pro, link na descrição. Conhecimento em modulagem de dados, DR, OK. Conhecimento em sistemas ERP, tá. Assistência médica, medicina em grupo, assistência odontológica, tiquete e refeição, alimentação, vale transporte. Oito às dezoito, deve ter duas horas de almoço aí, né? Legal, baguinha interessante. Adão imóveis, pô, esse cara de novo? Vamos passar batido por ele. Vamos olhar só mais um aqui, tá? Não, o vídeo vai ficar muito longo, já está com quatorze minutos aqui. Quase quinze minutos, vamos lá. Programador PHP, vamos lá. Três mil e um a quatro mil. Tá. Codificar, documentar aplicações, scripts, procedures, observar, tal, 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 ok. Requisitos necessários. Superior, completo ou cursando. Análise de sistema, ciência da computação, enfim. É que é legal que aceita vários tipos de faculdades, né? Ó, o cara tem que trabalhar com TDD. Que interessante. Eu vou trazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Experiência de dois anos na elaboração e execução de testes unitários. Os caras aqui são fera, hein? Os caras estão querendo que você tenha pelo menos dois anos de experiência em teste unitário. Isso daqui é top. Dá para ver que a empresa preza ali pela qualidade do software. Quem trabalha com teste unitário é que tem uma preocupação muito grande em ter um sistema que tenha seus testes feitos parte a parte. Isso daqui é top de linha. Gostei dessa descrição aqui. Experiência em PLSQL, Oracle. Legal. Ah, tem que ter três anos como desenvolvedor trabalhando como PHP. Ok. Olha só. Vaga aqui para o portador de alguma necessidade especial, né? De deficiência física. Vamos lá. Os mesmos benefícios. 9 às 18. Horário legal. Ó, isso daqui para um programador júnior está de bom tamanho. O júnior, né? Ele tem aí dois anos de atuação dentro do mercado. Então, se ele está atuando... Ah, não. Aqui está pedindo três anos, né? Se ele está saindo de júnior para pleno, essa vaguinha aqui já está de bom tamanho. O salário não está lá nessas coisas, mas dá para tomar um açaí, não é não? Será que compensa olhar mais algum? Pô, esse pessoal não coloca preço, cara. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Lógico, eu vou pedir para que, caso você ainda não tenha curtido esse vídeo, já clica em curtir, né? Não marca bobeira e não dorme na selva. E se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque sempre eu vou tentar trazer alguma versão mais atualizada de vídeos desse tipo, né? Reagindo a algumas vagas. A ideia é eu já deixar algo mais estruturado, tá? Com algumas vaguinhas que eu já tenha pesquisado e tal, e a gente ir dialogando sobre elas. Mas observe que vagas e oportunidades para programador tem, e tem bastante. É questão de você saber minerar, saber eliminar aquelas vagas que estão querendo trocar trabalho por Doritos, e também você conseguir ler a vaga e saber se aquela vaga foi escrita por uma pessoa de TI, ou se aquela vaga foi escrita por uma pessoa de RH. Se foi escrita por uma pessoa de RH e está pedindo muita coisa, concorre. Concorre porque possivelmente 90% do que tiver ali, você não vai fazer no seu dia a dia, tá? Então concorre porque vale a pena, com certeza você entrar nesse processo seletivo. E lembrando, aqui na descrição, link para o meu curso de lógica de programação, para fazer de você um programador top de linha, um verdadeiro mestre Jedi da programação. Fechou? Por hoje é isso. Um grande abraço e que a força esteja com você.